Rafael dos Anjos e Leon Edwards fizeram o duelo dos canhotos na luta principal do UFC São Antônio, que rolou agora no Texas, na madrugada de sábado para domingo. Dois tops da categoria, até 77kg, e quem levou a melhor foi o inglês. E não, essa não foi uma luta parelha e nem das mais competitivas. Na minha pontuação, Rocky venceu todos os 5 rounds. Para um dos jurados também foi 5x0, e para dois jurados foi 4x1, que também é um resultado bem factível. O último round foi mais apertado. Mas o que dizer? O gringo acertou quase 30% a mais de golpes na cabeça do que o adversário. Aterrissou quase 100 golpes significativos nos 5 rounds, botou dos Anjos para baixo várias vezes, teve todos os melhores momentos da luta, chegou a talhar o rosto do brasileiro, inclusive fazendo um buraco enorme em cima do supercílio com uma cotovelada de canhota. E o melhor momento do Rafael na luta foi depois de um chute baixo, desequilibrou o rival, ele caiu por cima, e ali surgiu a esperança que seu jiu-jitsu de faixa preta pudesse fazer a diferença. Mas o Leon Edwards levantou com muita facilidade. E a primeira coisa que saltou aos olhos de qualquer um que assistiu a essa luta foi a enorme diferença de tamanho. Não pareciam atletas da mesma categoria. O Leon Edwards com 1,88m de altura e 1,90m de envergadura estava pelo menos de 5 a 10kg mais pesado que o Rafael, que tem 1,75m de altura e 1,78m de envergadura. Quando o nível de competição é muito alto, uma diferença de tamanho tão grande quanto essas pesa demais. Isso ficou muito claro ali no clinch, na troca de força entre eles. O Leon Edwards não é do ramo, não é um cara da luta agarrada. E seu quadril bem pesado, o Rafael fazia toda a sua força e não conseguia nem mexer ele. E ele, por outro lado, às vezes arremessava o Rafael. Se a queda, portanto, não era uma opção, só restou ao brasileiro encurtar a distância, ser agressivo, partir para o infight e tentar botar alguma coisa pesada ali. Porque o alcance do adversário, se ele andasse para trás ou esperasse, ia acabar engolindo ele. Mas o Leon Edwards também é um excelente contra-golpeador, um baita striker muito preciso, timing perfeito, que mantém bem a distância e dominou completamente as ações em pé também. No quinto round, o inglês sequer parecia ofegante, seu rosto parecia que saiu sem nenhum arranhão. Por incrível que pareça, foi uma vitória segura e até certo ponto tranquila, verdade seja dita. Essa é a oitava vitória consecutiva do Leon Edwards, que agora tem a segunda maior série ativa de vitórias na categoria. Perde apenas para o campeão Kamaru Usman. O Rafael dos Anjos era o quarto do ranking e o Edwards vai tomar a sua posição. Como dizem os americanos, é uma atuação de nível mundial. Hoje a gente viu claramente que o Leon Edwards tem potencial para ser campeão do mundo. E com apenas 27 anos chegou a esse nível. Para muita gente, é verdade, ele não empolga, porque ele é sim um lutador de perfil conservador. Ele não se abre tanto a risco. Ele vai e escolhe só as melhores horas para avançar. Se ele fosse 10% mais agressivo, 10% mais acelerado e um nocauteador visceral, de repente ele já seria um grande favorito dos fãs. Mas talvez ele não seria tão bom defensivamente e não teria uma série tão sólida de vitórias. Vencendo o Donald Cerrone em pé, o Gunnar Nelson em pé, o Vincent Luke em pé e agora o Rafael dos Anjos também. Não tem aquela velha frase que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos? Pois bem, o Leon Edwards é aquele cara que pode ganhar campeonato. Talvez ele não vai ter o pôster no quarto da garotada. Mas ele é um cara muito difícil de ser batido e eficiente. Há pouquíssimos buracos no seu jogo e também surpreende a maturidade tão jovem, né? A forma como ele executou de forma fria o plano de voo contra um adversário tão agressivo e experiente. Eu disse no Twitter que estranhei muito no primeiro round ele tentar entrar para botar o Rafael para baixo, né? O Leon Edwards Grappler. Então, onde é que surgiu isso? Mas ele disse que o plano era frustrar o Rafael logo no seu ponto forte. E venceu o primeiro, o segundo, o terceiro round, tirando as esperanças do Rafael, que quando o Rafael começa perdendo os dois ou três primeiros rounds, ele não consegue se recuperar. Ele vai caindo, vai ficando frustrado. Isso é a opinião do Leon Edwards. E a gente viu que deu certo. Já o brasileiro chega aí numa espécie de limbo, um purgatório, né? Terceira derrota nas últimas quatro lutas. Parece que ele atingiu um teto na categoria até 77 quilos. A gente viu ele não conseguindo fazer força contra wrestlers muito mais fortes e mais pesados do que ele. E agora, para um striker também muito maior, não conseguiu arranjar nada. A verdade que está ficando meio clara a cada luta que passa é que 77 quilos não é a categoria do Rafael. E se com 70 quilos ele passa muito mal, desidrata demais no corte de peso, perde a capacidade de absorver o golpe, né? E chega até uma quase morte. O que a gente faz? Infelizmente, o Rafael é um daqueles que é da categoria até 74 quilos, que não existe no UFC. E segundo o Donald White, não vai existir. Nesse domingo eu vou fazer uma resenha específica sobre o futuro desses dois. Qual é o próximo passo para o Leon Edwards e o que o Rafael dos Anjos pode fazer para tentar salvar aí esse tiro final da sua carreira. Ele que ainda é relativamente jovem, né? Tem 34 anos. Então, se inscrevam no canal para não perder. Também eu fiz uma resenha nesse sábado, antes do evento, sobre a possível próxima luta da Gabi Garcia, gigante brasileira, que luta lá no Japão, no Rising. Confira, vai aparecer aqui do lado. E claro, essa é apenas a minha opinião. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.